No alto da Boa Vista, no alto da Boa Vista, um quartinho cruzou a pista, no alto da Boa Vista. E também o cara que está aqui no andar de baixo, dirigindo tudo, é o Fábio Arantes, nosso diretor. E quem está no apartamento aqui do lado é o Marcelo, nosso vizinho. E quem administra todo este bairro é a Associação de Moradores e Amigos do Humaitá. E quem administra tudo isso é a J.C.E. lá em cima. J.C. The Guy From Above. E você pode mandar um e-mail pra gente no marcelo.adnei.com.br e falar comigo, com o The Bridge, com o Ivan, com o Epifânio de Mor, com o Fábio Arantes no andar de baixo e quem mais você quiser. Um peixe, por exemplo, a Laís Tavares. Oi, Marcelo. Oi, The Bridge. Ela está atrasada. Faça um funk, olha isso, sobre a revolta das plantas por conta do desmatamento. Abraço, Laís Tavares, da Terrinha de Campos. Então, vamos fazer um funk aí sobre o desmatamento das plantas. Então vamos lá. Você faz a trilha sonora aí. É mesmo? Eu vou apenas cantar o funk das plantas. Vamos ver como é que é. Então vai lá. Tá super difícil. O funk das plantas é revoltado contra o desmatamento. É isso. O desmatamento, ele não me atinge, porque eu faço parte da Mata Virgem. Então vem, o desmatamento, ele não me atinge, porque eu faço parte da Mata Virgem. Pega o teu androceu, mete no genosseu. Agora eu tenho uma planta, eu tenho um filhinho seu. Não, eu não gosto de barro, não gosto de argila. O meu alimento, ele é a clorofila. Ão, 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 tô pertinho do chão. Ão, Ão, tô pertinho do chão. Eu tô muito, muito triste, triste nesse momento. Por que em Amazônia rola um desmatamento? Muito funk sobre as plantas, né? As plantas e funk é uma coisa que tem tudo a ver, aliás, se a gente pensar. Já parou pra pensar na vida de uma planta, cara? Como deve ser legal pra caramba. É, rapaz, a planta que é mais curta é Robert Plant. Eu sabia disso. Eu pensei que era a samambaia. Mas olha, a planta, né, ela fica lá. Ela toma uma clorofilozinha básica, chupa de canudinhos nutrientes da terra. Aí abre um sol, ela fica lá tomando sol, pá, e é isso. Você, playboy, criado a clorofila com leite, é o seguinte, você que toma muita clorofila, cuidado com os efeitos colaterais. Imagina o cara, porra, de tomar tanta clorofila que nasceu um crisântemo no meu sovaco. E agora? Como é que fica uma coisa dessa? É, tem que ter uma aderação aí com esses negócios verdes aí, hein? E aí acontece o seguinte, ela não precisa nem transar. Bate um vento, leva o pólen dela pra outra planta e nasce uma plantinha. Quer dizer, vento pras plantas é sexo. É sacanagem, sabe? Quando rola um vento é sinal de que vem swing por aí. E, pô, esse cara que tem um crisântemo no sovaco é um cara roots, né? Um cara raízes. Eu me amarro nisso, cara. A gente faz essa analogia com as raízes, tá ligado? Pra dizer que nós somos pessoas ligadas ao que? A terra, ao básico, ao íntimo, ao primordial, ao sal mineral, à cabeça do meu sentimento que... É, rapaz, né? A raiz é a força, rapaz. A força tá na raiz. Tá se sentindo fraco? Volta na tua raiz que você ganha a força. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. E ele acha que a Bia agora de trelecionar um reguezinho, só falar de raízes, né? Raiz, tudo isso. Raízes, roots, roots, raízes. Quero mais planta, peço pizes. Eu sou uma rosa, sou uma samambaia. Que hoje em dia é uma mulher de saia. Mas não perco tempo, não fico de bobeira. Se não tiver samambaia, eu quero a trepadeira. Trepadeira vai trepar em você. Trepadeira vai ter que amortecer. Trepa, trepa, trepadeira. Trepadeira do amor. Agora vou em trepadeira. Tu trepa, trepadeira e tu planta bananeira, cara. Porque, calma, calma, que papo é essa plantar bananeira, não? Aqui de virar a cabeça abaixo assim? Eu já te ensinei em 69. Ah, mas é muito difícil. Essa coisa pra essa galera aí que faz cerco e coisas de tipo. É mais fácil. Eu vou perguntar vocês aí. Vocês sabem como se planta uma bananeira? Hum? A planta depende de qual bananeira. A bananeira planta semente da banana. Enterrando a semente. Deve ter alguma semelhante nas flores. Eu, quando criança, até sabia. Eu sei plantar bananeira sem ser de estrela. Banana, banana, mais banana. A bananeira de exercício lá, eu sei. Cabeça pra baixo. Não, só na piscina que eu sei. Eu boto as duas mãos no chão. É banana. Joga as pernas pro alto. É banana, banana. E vai sustentando o peso. Banana, banana, mais banana. A fruta, como é que se planta? É, você abre uma cova com um xadão. E você pega um bulbo da bananeira e você planta. Daí técnicas milenares de como plantar a sua bananeira. Edmundo, me dá essa flor de plástico aí. Olha que beleza essa planta de plástico. Queria parabenizar você que está morando aqui. Parabenizar. Olha o cuidado que nós temos com essa. Veja o aroma de plástico dessa planta. É, como diria, né? Tipo, os amigos de Titãs, as flores de plástico não morrem. Pois é, as flores de plástico não morrem. Mas os maridos de plástico não morrem. Não é? As pessoas de plástico não morrem. Não é? Os... As flores de plástico não broxam. Isso daí, não é verdade? Que se é de plástico não é de verdade. Então, vamos deixar ela quietinha aqui. Eu, como diria meu amigo Tom York, fake plastic trees. Fake plastic trees. Você que mora em Cabo Frio, um abraço pra você que tem sempre uma plantinha de plástico na mesinha de centro com um palhinho de renda. Agora, olha, tem uma coisa. A flor, a flor é o c**o que dá da planta, né? É o objeto sexual, né? É a genitália da planta. Porque ela bota a flor lá pra você olhar e falar, olha que beleza. Olha, deixa eu sentir o... Hum, que cheiro gostoso. Aí, quer dizer, a Miriam vai lá, poliniza o negócio e acaba rolando uma safadeza, uma sacanagem ali na flor. Agora, se a flor é o c**o da planta, quando o rapaz dá pra você, menina inocente, um buquê de flores, você já pensou pra pensar, parou pra pensar que essa coisa te transloca, porque na verdade ela tá te dando um buquê de pi, né? Porque não pode falar a palavra. Entenderam? Então, assim, que coisa louca e eles ainda gostam. Ah, e adorei. É por isso que as mulheres gostam do buquê desse. É, rapaz. As mulheres são muito doidas, né? É, vamos pensar sobre isso no intervalo. É que me perturbou essa ideia, né? É, rapaz. Porque outro dia eu fui dar uma flor, até daqui a pouco, fui dar uma flor, a menina se engrave. Ficou, ah, mas isso é uma safadeza. Eu falei, por que? Eu sou bióloga. Tava achando que você tava querendo traçar ela, né? Não, isso aí tudo bem. Mas olha...